Elaboração de um banco de dados De acordo com o levantamento dos dados da pesquisa, foram identificados três entidades que seguirão como as partes fundamentais do nosso sistema de bancos de dados. A partir disso, foi criado o modelo conceitual do banco de dados. A seguir, as entidades são representadas com seus devidos atributos na modelagem preliminar. O modelo conceitual é a escolha das entidades. Ambiente, estante, caixa, código do ambiente, andar, endereço. Código da estante, capacidade, código da caixa, número, vara e tamanho. Entidade do ambiente representa a maior divisão de um código que será atribuído para manter a relação. Com a segunda entidade, estante, que está contida neste. A identificação do código do ambiente se mostra importante, pois, como mencionado anteriormente, existem três espaços para o arquivo no próprio prédio principal. Além de outro que se encontra no adexo. Para ajudar a distribuí-los, também foram escolhidos os atributos do andar e o endereço. A capacidade das caixas de uma estante pode suportar. Isso se mostra muito importante na contagem para saber quantas caixas estão contidas no arquivo. A quantidade de vagas disponíveis, qual a sua capacidade máxima, dentre outras características, a depender do levantamento solicitado. Por essa razão, um dos atributos que encontram presentes na entidade, a estante, é o número de caixas que ela pode adicionar. Neste presente arquivo, existem apenas dois tipos. Estantes de ferro, o qual adiciona o máximo de 20 caixas na padronização, e posta pelo TJ. E as estantes delizantes, onde o módulo pode comportar até 30 caixas, nestas mesmas condições. Foi escolhida para uma entidade de caixa um código para a caixa em cada entrada de registro, tornando-as únicas, uma vez que a sequência numérica, em ordem crescente, acompanha a etiqueta da caixa e é imposta para cada uma das varas criminais, o que tornaria o número mais repetitivo. A decisão ajuda a distinguir a caixa estrangeira, a chave estrangeira, da entidade. A seguir temos os números da caixa, o número da vara criminal e a qual pertence o tipo do material que acompanha o tipo. Em seguida, o tamanho da caixa, o que varia entre a pequena e a grande. Com as entidades devidamente definidas junto com o número de atributos, foram criados um modelo conceitual. O BR-Modelo. O modelo feito pelo software mostra que a entidade da estante está contida em ambiente. Já que a entidade está contida em uma estante, foram escolhidas as chaves primárias. Código ambiente, código da estante e código do registro, respectivamente. O modelo conceitual é produzido pelo BR-Modelo. Neste momento, também foi possível definir a carnalidade e o relacionamento de comeira. A carnalidade se trata de um número expresso do comportamento, o número de ocorrências, de determinada entidade associada a uma ocorrência de uma entidade em questão através do relacionamento. Na figura 5, percebe-se que a carnalidade possui dois valores, sendo uma máxima e o número máximo de ocorrências da entidade, e a mínima, o número mínimo de ocorrências da entidade. Utilizando o mesmo software, foi também elaborado um modelo lógico. Nesta etapa, é demonstrado como os dois serão armazenados do banco de dados e os relacionamentos entre eles, usando como base a modelagem criada pelo modelo conceitual. É possível detalhar algumas características importantes, como a definição da chave estrangeira e primária, adequação do padrão, definição de limitações de recursos. Para a relação entre as entidades ambientes e estantes, ficou estabelecida a escolha da chave primária código de ambiente, mostrando em qual arquivo cada uma delas das estantes está escolhida. Para a relação entre as entidades das estantes e caixas, foi escolhido o código instante, pois servirá para localizar as caixas no acervo. Depois de ser definida a pré-modelagem com as respectivas entidades e as relações que serão estabelecidas entre elas, a próxima etapa consiste em criar um modelo físico para a criação de um banco de dados do sistema SGBD. SGBD é utilizada a linguagem SQL, que estabelece linguagens que é padrão do sistema de banco de dados, relacional e a sua síntese simples e fácil de aprendizagem, de acordo com o Meira. A linguagem SQL tem como grandes virtudes a sua capacidade de gerenciar índices, sem a necessidade de controle individualizado do índice corrente. É algo muito comum nas linguagens de manipulação de dados de tipo de registro a registro. Outra característica muito importante disponível no SQL é a sua capacidade de construção de visões. São formas que visualizamos os dados na forma de listagem dependente das tabelas organizadas na lógica dos dados. As linhas do código utilizadas para a criação do banco de dados são definidas de acordo com a linguagem SQL, tendo ferramenta como software mais SQL. O OpenT, o primeiro banco criado de dados de registro de caixas em seguida. Utilizando comandos users para selecionar a conmoja nas linhas 1 e 2, com o banco de dados criado inserindo o código de criação da primeira tabela de linhas de 0 a 10 e 5 a 10 e seus respectivos atributos a ser utilizado no cadastro das caixas. Para a chave primária foi selecionado o código ambiente composto por uma letra de três números que nunca terão valor nulo, logo para cada um dos espaços que foram atribuídos os códigos únicos que não se repetem. Eles são ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3, ambiente 4. Os atributos do andar e o endereço que foram escolhidos como vachar, ou seja, trata-se de uma combinação de letras e números onde o valor máximo dos caracteres se encontram definidos em três parênteses. A seguir foi inserido o script da tabela estante que pode ser vista em 13 a 17 e assim ocorreu a chave primária da tabela do ambiente, o código do estante que também foi definido como composto por letra de três números o qual servirá para identificar a estante do acervo. Cada estante irá receber um código único que assimilha-se com o modelo utilizado na chave primária tabela ambiente. Sendo assim, temos um exemplo E001 e por diante. Atributo de capacidade foi definido como composto por números inteiros e não nulo, já que se trata de quantidade máxima de gastos da estante para armazenar. Em seguida foi criada a tabela que pode ser vista na 2026 com seus respectivos atributos e escolha da chave primária. Diferente de outras tabelas do código-chave, será adicionado o registro do módulo automático auto-cremate, tratando-se de um número inteiro e não nulo. Sendo assim, a entrada de registro a cada uma das caixas seguirá uma numeração crescente que nunca se repetirá. O atributo foi escolhido com a variação de letras sem números vachar em decorrente das caixas com as letras que diferenciam o atributo vara. Também se tratará de um vachar e não nulo, uma vez que ambos serão essenciais para consultar o banco de dados. O tamanho das caixas que se tornam em uma atribuição irá crescer das informações da tabela, mostrando quando a caixa for pequena, P, e quando for grande, G, quando for utilizada uma lista de valores definidos. A partir da criação de uma chave estrangeira foi possível estabelecer um relacionamento entre as tabelas do ambiente instante, como observado na linha 29 e 30, e para isso foi utilizado o cômodo alterar a tabela e as chaves primárias que foram definidas pelo modelo lógico do banco de dados que foram utilizadas para estabelecer chaves estrangeiras. Em seguida, percebe-se que os mesmos comandos foram usados para estabelecer relacionamento entre as tabelas instantes. Com as tabelas devidamente criadas, relacionadas e definidas com o banco de dados, está pronto para receber os dados que foram definidos nas escolhas dos seus atributos. Para inserção dos dados, é utilizado o cômodo específico InsecticDoo, que permitirá fazer registro das caixas do sistema. A primeira tabela será alimentada pelo ambiente e com seus respectivos códigos. Em seguida, os dados das instantes foram inseridos. Em seguida, deve-se estabelecer a relação entre a tabela distante junto com o código ambiente. O Código do Ambiente O código do Ambiente é onde pertence. Logo, é utilizado o comando atualizar update, a tabela seguir, mas da coluna que define o relacionamento através da chave estrangeira. Logo abaixo foi utilizado o comando de selecionar todos os registros, select from, mostrando que todas as instantes estão devidamente relacionadas, atualizando os dados com os comandos update, selecionado select. Da mesma forma os dados das caixas foram registrados com a utilização do comando de selecionar. Em seguida foram estabelecidos relacionamentos com a tabela instante utilizando o comando update, no qual pertence. O registro das caixas dos bancos de dados pode auxiliar na gestão de arquivos de diversas formas da autorização da chave estrangeira junto ao comando join, que permitiu fácil visualização, localização das caixas em cada uma das instantes relacionadas, levando a consideração a busca pelo número da vara criminal a qual pertence. Com a utilização de alguns comandos simples da linguagem SQL podemos encontrar todas as caixas de uma maneira da vara criminal e cartório, bem como a caixa específica seu número. Na figura 14 podemos perceber que a utilização do comando de select e a especificação dos atributos com ela instante. A vara criminal a qual pertence ao seu tamanho e ambiente se encontra, nos deu não só a localização exata da caixa, como também mostrou algumas características que foram adicionadas no banco de dados para tornar a busca mais específica. técnica tendo vista os aspectos observados. Aí já acabou. tchau любой tchau 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 Obrigado.